Pela primeira vez, uma aeronave sobrevoou outro planeta. Estamos vivendo um momento histórico na exploração espacial e hoje vamos te contar toda essa história. Em abril desse ano, o rover Ingenuity, ou ingenuidade em português, fez um voo de 30 segundos, 3 metros acima da superfície de Marte e pousou novamente. Não parece muita coisa, mas isso é um passo gigante para a missão espacial dos Estados Unidos, que foi celebrado no mundo inteiro. A missão da Ingenuity era procurar por registros de vida microbiana em Marte. Ou seja, estamos um pouquinho mais perto de entender se existe mesmo possibilidade de ter vida em Marte. Esse efeito foi tão especial porque nenhum outro equipamento projetado aqui na Terra tinha conseguido voar em um mundo sem atmosfera. Tipo, a Apolo 11 aterrizou na Lua, mas na hora de voltar, eles simplesmente saíram da gravidade lunar e chegaram na Terra de volta. Agora, sair do chão e ficar lá mesmo com sucesso é outra história. Isso estava sendo planejado há seis anos. Como você pode ver nas imagens, o rover é como se fosse um helicópterozinho. Esse é o primeiro grande feito da Opportunity, conseguir voar em um lugar sem atmosfera. As hélices do helicóptero precisam girar rápido o bastante para fazer com que ele levante do chão, mas essa força só pode ser gerada na presença de algum tipo de atmosfera. Marte até tem uma atmosferazinha, mas é muito fina. Digamos assim, cientistas descobriram que antigamente tinha uma atmosfera mais parecida com a da Terra, mas hoje em dia a nossa é cem vezes mais forte. Só cem vezes, né? Que isso. Ou seja, fazer a Engineering voar em Marte é o mesmo que fazer um helicóptero subir cem mil pés na Terra. Para comparação, voos comerciais voam entre 30 mil e 40 mil pés acima da superfície da Terra. Fala, grão. Percebeu o tamanho do pepino que a NASA teve que resolver? Para testar a aeronave na Terra, tiveram que criar uma câmara pressurizada. Eles tiraram um monte de ar de dentro dela para simular a atmosfera de Marte. Depois, precisaram considerar também a gravidade de Marte, que é mais ou menos de um terço da gravidade da Terra. Isso até que é bom, porque assim, foi necessário menos energia para levantar o bicho se comparado com aqui na Terra. Só que infelizmente isso não tornou a tarefa mais simples, porque o rolê da atmosfera tornou tudo muito, muito difícil. Aliás, tão difícil que só agora os cientistas tiveram coragem de testar um voo fora de uma simulação aqui na Terra. E deu certo. Tem dois motivos principais pelos quais a Ingenuity conseguiu vencer a atmosfera de Marte. Primeiro, duas hélices, ou rotores, feitos de fibra de carbono giraram muito mais rápido do que qualquer helicóptero terráqueo. Os rotores normais giram entre 400 e 500 revoluções por minuto. A Ingenuity girou a 2.400. Além disso, a proporção entre a nave e as asas da Ingenuity é bem diferente também. O corpo é do tamanho de uma caixinha de lenços descartáveis, mas as lâminas das hélices têm 1,20 de uma ponta a outra. Outra treta que os cientistas tiveram que resolver foi a transmissão do sinal para iniciar o voo. Normalmente leva alguns minutos para as ondas de rádio viajarem da Terra para Marte, mas teve um atraso de horas para os sinais chegarem até o rover. Isso porque os sinais tiveram que ir de um computador na Terra para um satélite, para a Mars Recognizance Orbiter, para o Perseverance, o rover que trouxe a Ingenuity para Marte e a I para o helicóptero. Por isso, esse primeiro voo foi muito experimental e não conseguimos acompanhá-lo em tempo real, nem controlar a nave com um joystick aqui da Terra. Ao invés disso, ela usou sistemas próprios de navegação e de orientação espacial para se autopilotar. Como ela usa energia solar, cientistas decidiram fazer o primeiro voo ao meio-dia do horário de Marte, porque eles calcularam que era o horário que seria mais fácil coletar energia para voar. E eles cumpriram uma missão muito, muito importante, mostrar que é possível desbravar Marte. A Ingenuity é o que a gente pode chamar de demonstrador de tecnologia. Depois desse primeiro voo, ela teve também outros agendados. O mais ousado indo a 300 metros longe da mãe, o rover Perseverance. Os dados obtidos com esses testes estão sendo analisados e vão ser usados para melhorar o design das próximas aeronaves. É assim que a ciência vai sendo construída, um passinho de cada vez, usando sempre as últimas descobertas para ir ainda mais longe das próximas vezes. Essas naves podem ser scouts que observam o terreno antes de saber se dá para viajar para lá. Se não der ruim, em 2035 os primeiros humanos devem aterrissar em Marte. Tu iria em Marte? Eu iria. Quer dizer, não. Tem uma boa chance desses tripulantes serem treinados em pilotar esses rovers, para investigar por obstáculos que podem ser perigosos. Além disso, tem uma missão em andamento para que um rover faça um voo na superfície de uma das luas de Saturno, com previsão de acontecer em 2034. Mas mesmo que a gente tenha o futuro sempre em mente, não dá para esquecer do passado. Por isso, a Ingenuity levou um pedaço da bandeira dos Irmãos Wright como forma de homenagear o primeiro voo na Terra. Na verdade, foi o Santos Dumont, né? Isso aí todo mundo sabe. Como eles são dos Estados Unidos, né? Para eles é Irmãos Wright. Para celebrar o passado também, vamos aproveitar esse vídeo para lembrar de outro rover importantíssimo para as missões em Marte, o Opportunity, apelidado de Opie. Ele trabalhou por 15 anos, mas se perdeu em 2019 em uma tempestade de areia. Foi o fim de uma missão de 90 dias, que acabou durando 15 anos. A ideia original era o rover percorrer pelo menos um quilômetro em três meses, mas ela foi além e andou por 45 quilômetros, desde que chegou ao Planeta Vermelho em janeiro de 2004. O robô enviou 217 mil fotos e ofereceu dados importantes sobre as rochas marcianas. Um dos diretores da NASA falou que esse rover foi um testamento de ingenuidade, dedicação e perseverança das pessoas que o construíram e o guiaram. Percebeu o nome das outras naves aí na fala dele? Para todos os cientistas envolvidos, os rovers são mais do que simples máquinas. Eles têm personalidade. Foi assim com a Opportunity. Quando a NASA anunciou a última tentativa de fazer contato com ela, todo mundo ficou tristaço, porque era como se fosse o fim da vida dela, sozinha em Marte, até parar de funcionar, cadinha. Antes de partir, ela ofereceu insights muito importantes. Ela mostrou que Marte já foi muito diferente. Hoje é um planeta seco, frio, um mundo desolado. Mas no passado, já houve água abaixo e acima da superfície. A Opportunity trabalhava com o colega, o Rover Spirit, mas ele também se perdeu na areia. Em 2010, parou de funcionar. A Opportunity continuou a missão, mas uma tempestade de areia cobriu o Sol e diminuiu a potência dos painéis solares da Rover. Em 2018, sem poder recarregar as baterias, perdemos contato com elas. Cientistas esperavam que elas voltassem a funcionar assim que a tempestade de areia passasse, mas os controladores de voo nunca mais obtiveram uma resposta. Eles tentaram recuperar a nave por oito meses, mas finalmente se deram por vencidos em 2019. A história dessa missão de 90 dias, que se tornou uma exploração de 15 anos, foi tão marcante que vai até virar filme. O documentário Good Night Opie está sendo produzido pela Amazon e vai contar toda essa história, inclusive a relação afetiva entre os cientistas e o robô. Mas é isso. A gente ainda tem muito o que descobrir sobre Marte, mas estamos no caminho certo. E aí, galera? Meu nome é Joey e esse é o Nice & Roll. Então, como de costume, clica aí no sininho, clica no gostinha, se você gostou, claro. Se não gostou, clica no desgostei e compartilha com todo mundo, porque esse conteúdo é nice.